Música Os alunos do nono ano da escola municipal Antônio Matias Fernandes fecharam o ano letivo com chave de ouro. Na passagem do ensino fundamental para o médio, foi feito o lançamento do livro Literatura de Cordel e Poesias, escrito pela própria turma. A atividade serviu para marcar cada um deles. Mas a gente vai levar essa lembrança da escola, um livro escrito por ele, junto com os colegas, para mostrar que o trabalho é bem feito, que a gente vai além, que as aulas marcam não só o aprendizado, mas também a vida desse aluno. Então, de que forma simbolizar isso? Com algo físico, algo produzido por eles, escrito por eles. Então, a gente buscou fazer esse lançamento hoje, algo bem simbólico. No último dia de aula, para que eles levem essa lembrança, meu último dia de aula foi o lançamento de uma produção feita por mim. Então, isso é muito importante e o simbolismo é muito maior. Verdadeiros escritores. Foi assim que cada aluno se sentiu. Os poemas e codéis foram escritos em trios, duplas e individuais. A professora de língua portuguesa nos conta que, desde o ano passado, vem trabalhando a leitura de poemas com a turma. Eles tiveram contato com as primeiras poesias. A maioria dos adolescentes, hoje em dia, não gosta de poemas, de ler poesias. Então, foi um pouquinho difícil introduzir a leitura de poemas no cotidiano deles. Tiveram contato com rimas, de não saberem mesmo rimar. Rimavam um balão com chapéu. Apesar disso não ser algo obrigatório no cordel, mas ele fica muito mais melodioso com as rimas. Então, desde o ano passado, vim fazendo esse acompanhamento com eles. E esse ano, no meio do ano mais ou menos, nós produzimos esses cordéis. Acompanhei, dei sugestões de melhorias para eles. Eles dizem, ah, professor, acho que fica melhor assim. Depois, com o tempo, eles perceberam como ficava melhor. Deixamos um pouquinho guardado. Depois, eles pegaram e dizem, ah, professor, eu quero mudar isso, mudar isso. Quer dizer, eles começaram a gostar. Cordel são folhetos contendo poemas populares. Expostos para venda, pendurados em cordas ou cordéis. O que deu origem ao seu nome. No Brasil, a literatura de cordel é encontrada no Nordeste. Principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Hoje, também se encontra em outros estados. E na escola Antônio Matias Fernandes, o lançamento foi simples. Mas com direito à plateia e ornamentação regional. A aluna Julie fala sobre a experiência que adquiriu. A experiência foi ótima. A gente conseguiu aproveitar demais a nossa criatividade, né? Poder desufruir mais dela. A professora dava dicas e explicava como é que a gente poderia demonstrar um sentimento, alguma coisa assim, através do cordel. E cada um deu o seu melhor. Foi um trabalho, digamos que novo, mas marcou muito a gente. A gente gostou muito de fazer esse trabalho e de poder ver como são produzidos esses poemas, os cordéis. E se sentir um pouco como autores, né? Como escritores. Eu me sinto nervosa porque, para mim, parece tudo muito grandioso ainda. Eu não tenho ideia de como vai ser. Mas é um nervosismo até bom, assim. Espero que ano que vem seja melhor do que esse ano. Ou seja, tenha muito mais projetos, tenha muitas mais coisas que eu possa aproveitar bastante. Nossa, o meu coração está a mil. A gente está bastante ansioso para o que a gente vai esperar para o ano que vem. Para o que pode acontecer. Mas a gente espera que seja tão maravilhoso como foi esse ano. Porque a gente tem alunos, a gente tem amigos aqui que a gente estuda desde o primeiro ano do ensino fundamental. Desde o quinto ano também. Até pessoas que entraram esse ano conseguiram se interagir aqui com a gente. E a gente também deixa um ar de saudade, um ar de tristeza, de alegria, de vários sentimentos misturados. A gente espera que seja tão legal quanto foi esse ano. Desejamos boa sorte para todos os alunos que vão para o ensino médio no próximo ano. Música